A CIDADE NO BRASIL 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 Mite cana-siii Tatoe短い月日 de aro-to 好きな好きなあなたと 結んだちぎり 生きてかいある 女町 君が生まれ変わるためには 誰かが死ななくてはならないのですか 春の嵐に散り急ぐ花のように 命を惜まずあなたも散ってゆくのですか 両馬さま 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 両馬いのちの石の女 両馬さま ちの石の石まる 黄呂の心 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oto-ko-ta-cha-na-no-wa-sa-con-ru Oto-ko-ta-cha-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Norte! O que é isso? Nále me nos cê no hí, nále me nos cê no hí, nále-tá kí, nále-tá kí. Vânân Júyá-la-lo-víká-lo-á-shó-to-ára-cum-nára-shío-kí-no-ho-thú-s-kí-s-s-s-mi-yú-k, Gála-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. O que é o que é o que é? Atau o utsu higak, chikai no kanda Azoa, kudari no gyo letsu wa Yomchi doku o hakobun oka Chitto mizu meru, tachiba na sa kon Ukaesu oishiku no musuke O amor é o amor, e o amor é o meu coração. Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oぞrei maite gozaimasu O nome é o語りました Mas, o seu nome é o seu nome O seu nome é o seu nome Sao, O seu nome é o seu nome O seu nome é o seu nome Alemão O seu nome é? Os seus irmãos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 続いての歌は、歌手島津彩の原点です。 袴を履いた渡り鳥から聴いてください。 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL